Vê só a ideia da mina Ei, saco se eu tô viajando, hein É o André Silva Ela chegou na quebrada com cara de inocente E que não curtia a farra e que tava carente Mas se ligar aí mulher que tu não vai me enganar Quando eu soltar a batida tu pode se soltar Quando eu soltar a batida tu pode se soltar Agora empina esse cachorro que agora vou te ensinar Joga, 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 joga a bunda pro ar Joga, 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 joga a bunda pro ar Então já que tu aprendeu mostra aí como se faz Senta, 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 senta e contrai Senta, 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 senta e contrai Então já que tu aprendeu, mas sair como se faz Senta, 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 senta e contrai Senta, 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 senta e contrai Ela chegou na quebrada, com cara de inocente E que não curtia a barra, e que tava carente Mas se ligar aí mulher, que tu não vai me enganar Quando eu soltar a batida, tu pode se soltar Quando eu soltar a batida, tu pode se soltar Agora empina esse cachorro, que agora vou te ensinar Joga, 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 a bunda pro ar Joga, 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 a bunda pro ar Agora empina esse cachorro, que agora vou te ensinar Joga, 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 a bunda pro ar Joga, 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 a bunda pro ar Então já que tu aprendeu, mostra aí como se faz Senta, 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 senta e contrai Senta, 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 senta e contrai Então já que tu aprendeu, mostra aí como se faz Senta, 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 senta e contrai Senta, 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 senta e contrai Transcrição e Legendas Pedro Negri